O dia que o Casimiro foi ignorado pelo Alan, caralho, tá bom né, isso daí acho que todas as pessoas no mundo conseguem fazer um vídeo desse, vamos ver Tive uma experiência ruim, mano, tive uma experiência ruim, jantei com a minha amada, sentei aqui na cadeira e fui ver a live do Alan Zoca Aí sim, pra comer a DC melhor, né Ele tava jogando aquele jogo do, de carro, de... Rocket League, né, clássico, clássico Caralho, pô, fudeu De carro com futebol, pô Rocket League Aí já entrei assim, pô Pô, vou ser honesto, tá? Vou ser honesto Eu acho que eu nunca vi uma live completa do Alan Zoca, né Alan Zoca, mano Ele me chamou de Alan Zoca, velho Você é honesto Eu acho que eu nunca vi uma live completa do Alan Zoca, né Caralho, cara, minha live é um cu Que isso, mano, na moral, o Alan Zoca e eu que tenho adicção ruim, mano Que isso, cara, eu recebi um Alan Zoca, mano Pô, ele tá sempre fazendo alguma merda, algum merdelho, caralho, pô, não tem jeito, cara Caralho, mano Só que hoje eu não comentei, cara Ele tava puto Se eu sabia que eu ia ser ofendido O Alan Zoca tava puto Pô, mas também é brincadeira, né Onze horas, no meio do jogo do Brasil O cara tá jogando Rocket League, o Alan Zoca Porra, caralho Vamos ver o Neymar, porra E ver Neymar, o Casimir, na moral de 2021, mano Ele tava meio que passivo, agressivo Pô, vê Neymar, mano Ele é fofinho, tá ligado? Não tem jeito Pô, o cara é streamer e vê o Neymar, mano Irmão, o meu sonho é te lambrar na porrada, vagabundo Tá ligado? O meu sonho é te matar no foco, porra Não vai falar isso nunca Então ele tava jogando um jogo lá E ele tava sendo espancado Espancado Na corrida lá E eu não tava entendendo nada Pô, eu tava destruindo uma pizza doce que eu aprontei Pô, pra porra, a pizza doce tava um caralho, não tava não? Cara, até aí, né? Qualquer hora que você abrir minha live Eu vou estar sendo destruído no Rocket League De cinema Bagulho de cinema E aí eu tava aqui comendo, porra, olhando Caralho, a quarta E aí ele tava tipo assim Ih, o cara fez o... O cara mandou good save Sei lá qual é a guia What a save, what a save Só que ele tava puto Que ele tava perdendo de 5 a 1 E um cara mandou um good save pra ele, tá ligado? Olha ele Esse cara é horrível Esse cara é horroroso Esse cara é o seu... Tipo assim, meio que ser um passivo agressivo, tá ligado? Um cara horrível desses What a save, isso mesmo Um cara horroroso desses Mandou num what a save Cara é tóxico, Casimiro Na moral, velho E aí ele fez um gol E aí ele falou Aí, ó Você vai mandar o what a save E vai tomar gol meu Aí, tipo assim O jogo foi pra 3 a 2 Uhum, uhum Nesse momento O cara é tóxico, mano Na moral, velho É igual o Neymar pegar a bola Tá ganhando 5 a 1 E pegar a bola e ficar fazendo cera lá Lá com a bola lá no meio do campo Lá com a bola na mão, tá ligado? Não pode, cara É fair play, mano Não pode mandar o what a save pros outros, cara Na moral E eu Caralho, velho É o que eu tenho que ver Envolvendo com a pizza Caralho Uhum, uhum O olho eu falei Caralho, essa parte Eu nunca consegui ver essa parte Não pode ver Putaço Eu acho que era o máximo de putaço Que ele podia estar, né? É, não tem um limite E aí Falei Ah, quer saber, irmão? Uhum O cara tá precisando Vou dar um sub pra ele Dê um sub pra ele Seis reais, tá o sub Tá baratinho o sub, porra Por que você não me dá um sub aí? Tá seis reais, porra Não leu o meu sub? Eu não vi Não leu Caralho, velho Eu subi Eu subi vários Não leu o meu Porra Aí chegou no final Falou assim Valeu, galera Não sei se eu não li o nome de alguém aí Mas hoje eu li vários Falou assim Hoje eu li vários Caralho, Casimiro Na moral, mano Eu já tenho 270 sub, cara Perfeito Pô, show de bola Porra Pô, tudo bem se não leu Se não leu também Foda-se, porra Lê depois O importante é te dar dinheiro E eu, caralho, mané Lá no meu chat não tem essa porra, né O cara fica até sete da manhã no meu chat Repetindo a mesma mensagem Lê meu sub, lê meu sub, lê meu sub E aí, essa foi a minha história Me ignorou, mané É mole E ele já comunicou Amanhã eu não faço live Vou resolver um problema Tô de volta em casa cinco, seis horas Quero descansar Ele meteu essa Ele falou essa porra, mané E aí, geral Descansa, querido Descansa Você merece esse descanso É, Casimiro Na moral Relaxa Fica sossegado Gera o caralho Manda no coração É, cara Comunidade de alto nível Nossa, cara Tá entendendo o que eu tô falando? Vai no voz dele lá ver Analzou a cara Comunidade de altíssimo nível Nossa, cara É, você viu? É dia de descansar Vamos ver um filminho Os caras mandando sugestão no chat É, mano É sério, caralho Porra É Tem brasileirão Pô, se tu quiser dar um Tá ligado? Você merece Pô, merece pica Caralho Mereço pica também, mano Se precisar, mano Vambora Eu fiquei de cara com essa porra, mané É E eu fiquei de cara, mané E o meu subi lá Olha se eu vou renovar o subi Não vou renovar, não Não vou renovar o subi, Anozoca Caralho, velho Não vou renovar Não vai agradecer Eu não vou renovar porra nenhuma Caralho, agora vai ter que renovar Que eu vou agradecer, mano Ô, Casimiro Obrigado pelo subi, mano Tamo junto, hein Pelo amor de Deus Descansa também Que é bom Comer uma peticinha doce, né Claro Pelo amor de Deus, mano Chat, agora tem que renovar o subi Opa, boa tarde Propaganda, né Não, agora ele vai ter que renovar o subi, né, velho Pelo amor de Deus Nossa Eu falei uma peticinha Não, uma peticinha doce, caralho Não é que ele tava comendo Falou que tava o quê? Uma delícia Né Porra Eu vou mandar uma pizza doce pra ele, mano Não vou Porque eu não sei onde ele mora, né, mano Vai que ele não quer no dia Mas eu vou dar um subi de lá pra ele também, então, mano Né, vou dar subi de presente Inclusive pros outros, mano Só pra ele ver, velho Lohane, brilha pelos quatro Se ele não agradecer meu subi, velho Nossa Nandas, brilha pelos subi Brilha pelos 100 bits Hashtag renova a casa É, mano Cê viu, cara Nem vi, cara Foi quinta isso, aparentemente Não foi? O dia que eu não fiz live foi sexta Velho, eu nem vi, mano Caralho, mano Ainda me chamou de analzoca, cara Pô, que minha live é um cu Hiru, que brilha pelos 27 Né E eu que sou criticado ainda, cara Cê viu? Porra Sou o Reaper Brilha pelos seis subs Dã de presente Ai, mano O que que você falou, sub? Deixa eu ver Fui ver o histórico Do case E ele Tem uma mensagem Casimito Venha pro Vasco Analzoca Calma, ele mandou essa mensagem aqui Ele mandou essa mensagem aqui no chat Nem fodendo, mano Porra, mano Na moral, velho RM chama Brilha pelos subi Cleber Brilha pelos subi É que ele faz live mó tarde, né, mano Eu nem sei Ele faz live, tipo Muito tarde, não é? Porra Esse horário eu tô o quê? Põei a Orze lá, né? Não tô na Twitch, né, mano? Eu tô fazendo outra coisa lá, né? Já tô o quê? Craftando uns itens, né? Tô fazendo outras coisas, na moral Né? Mas hoje eu vou abrir lá, mano Vou abrir, vou abrir Eu nem sei se ele faz live hoje Fala a verdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau